Informação que o vice-ministro do interior António Armendo relaciona a presença do estudante Timor-Oang na Limor-Ossignan e do consulado Timor-Leste, a Tambua, a Indonésia. Não vai ser ameaçado para funcionar o consulado na comunidade local. António até tem um governo pronto facilita se refilhar o Timor-Leste, mas bem que tem que cumprir a regra do protocolo saúdino, no nome da Bela Loura Risco, Bahia Macealuk. A coordenação do dia entre o Ministério do Interior, o Manec e o Saúdino, decidiu que seja o Fila-Falimã, que é a fronteira única para ser o Tama-Maceal, que agora é o consulado. Mas bem que tem que atuar o protocolo saúdino público para atender o Bela Loura Risco, Bahia Timor-Leste. Nós concordamos para o dia 20 agora, para o que pelo menos o racismo é a Risco para ser o Tama-Maceal, e depois será para a carantina. Relaciona o número paciente de Covid-19, o NB continuamente aumenta a renação vizinha, a renação no Satangara Timor, a Indonésia. O governo Mosse aumenta o posto de segurança, onde evita o movimento ilegal. Isso preocupa com o Bairro e o Comissário, o Comissário, o Comandante do UPF e o Comandante do município, para atender o serviço de saúde, para assegurar a fronteira, assegurar que o Fátima-Maceal identifica o movimento ilegal. Para atender o bairro, o Comandante do município, o Comandante do UPF e o Comandante do UPF e o Comandante do UPF e o Comandante do UPF. fronteira, onde prevê-se o risco de covid-19. Dois dados no BI, a total caso confirmado covid-19 é no Sotangara Timor-Indonesia, a motocri-humrua-resin, no Rússia número 1, é quase o aluno-nulo, mas com a teona. Cidalia Fátima, Ferdi Soares, GMN.